Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Sejam todos bem-vindos, tá bom? No meu canal, Claudelene Casa e Crochê. Você que ainda não é inscrito, chegou aqui agora, se gosta do conteúdo, te convida a se inscrever, tá bom? Ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro das novidades. E você que já é inscrito, que tá sempre aqui comigo, meu muito obrigado, tá? Deus abençoe sempre a vida de vocês. E hoje eu vim mostrar pra vocês essa maravilha aqui que eu fiz, tá bom? É a primeira vez que eu faço. Esse trilho de mesa ainda tá lindo, tinha muita vontade de fazer e animei fazer dessa vez, tá bom? Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho aqui. Eu finalizei, eu ainda não não colei as argolas, porque não costurei nem nada, porque vai depender do gosto da cliente, a posição que ela vai querer que fique, né? Como é a pronta entrega, aí eu tenho que ver direitinho ainda como que ela quer a posição. Por isso que eu ainda não... Vocês estão vendo que ela tá um pouquinho solta aqui, tá bom? Aqui a flor natalina, né? Esse passo a passo eu tirei do canal da artesã Diva Ribeiro, tá bom? Ela ensina todo o passo a passo, tanto do trilho de mesa, da flor e das argolas, tá ok? Esse aqui eu fiz pra uma mesa de 1,20m, tá bom? Essa parte branca aqui, ó, eu fiz pra dar o comprimento de 70cm e as flores deu o comprimento de 1,20m, tá bom? Vocês estão vendo aí que ela tá pegando a mesa praticamente de um ponto ou outro, né? Da mesa aqui, tá bom? Eu fiz nessas cores aqui, como eu falei com vocês, eu quis experimentar fazer, né? Então eu fiz pronta entrega e eram as cores que eu tinha aqui, que vocês estão vendo aí que tá tendo muita dificuldade pra encontrar barbante, né? E mesmo a cor verde mesmo, eu não consegui de outra cor, um verde mais escuro, tá? Aí eu fiz assim, gostei muito do resultado e quero fazer outras vezes, tá bom? Essa argola aqui, ó, ela é... ela forma um... tipo um... como eu posso dizer... um espiral, tá? Aqui eu não enchi, tá bom? Ela fica durinha assim mesmo, ela... eu não coloquei enchimento nenhum por dentro, ela fica bem durinha assim mesmo, ó. Pode apertar, ela fica bem durinha, tá bom? É que às vezes as minhas perguntas tem que pôr enchimento, essa aqui eu não pus, tá bom? Aí ela ficou durinha, mas como eu fiz com uma linha mais... é... talvez de repente se você fizer com uma linha mais macia, né? Tipo barroco, talvez de repente tenha a obrigação de colocar o enchimento. No meu caso aqui, como eu fiz com uma linha... um barbante mais durinho, aí não precisou colocar enchimento, tá bom? A flor, vocês podem ver, eu coloquei uma pérola aqui. Essa flor, ela é toda costurada, tá? A gente faz as pétalas separadas, né? E costura uma por uma. Aqui, olha só, ela bem... ela todinha costurada pra dar esse efeito. É... eu tinha muito medo de fazer esse trilho porque eu achava que ele era difícil. Ele não é difícil, ele dá um pouquinho de trabalho, porque igual, por exemplo, a flor tem que costurar as folhas também, mas se for olhar, não é um trilho difícil, assim, de fazer. Ele é muito trabalhado, né? O que eu achei que eu ia ter mais dificuldade seria nas argolas, porque eu nunca trabalhei com amigurumi nem nada, então eu pensei que eu poderia ter mais dificuldade de fazer as argolas. Mas foi super tranquilo, né? Eu me surpreendi fazendo as argolas porque eu achei muito tranquilo de fazer. É um jogo, assim, que se for olhar, não... É um jogo, não. É uma peça que a gente não pode cobrar muito barato, porque ela dá um pouquinho de trabalho, vocês veem que ela é toda trançada, né? Aqui eu fiz um fio 8, tá? As outras... a flor e a argola eu fiz um fio 6. Aqui eu fiz um fio 8 porque eu não tinha o 6. Não tenho costume de trabalhar com fio 8. Tive uma certa dificuldade, tá? De trabalhar porque eu não tenho costume de trabalhar com fio 8. Então, assim, pra mim foi um pouco difícil. Aqui eu usei um vermelho mais mescladinho com verde, tá bom? Pra dar um charmezinho. Então é isso. Eu vou passar pra vocês a quantidade de material que eu gastei, né? De cada cor aqui pra vocês terem uma noção, você que quer fazer. Lá no vídeo ela explica se você quiser fazer maior, o que você tem que fazer. Porque, né, aqui com a explicação dela é bem clara a explicação, então não tem muita dificuldade de fazer. Acho que dá pra fazer tranquilo. Até mesmo quem tá começando consegue fazer direitinho, tá bom? É igual eu falo com vocês, a gente tem sempre que arriscar. Eu tinha muito medo de fazer essa peça porque eu achava que ela era muito difícil de fazer. E eu vi que ela não é difícil de fazer. Ela é trabalhada. É uma peça que, assim, a gente gasta um pouquinho de tempo pra fazer. Ela é bem trabalhada, mas vale a pena porque eu acho que o resultado fica muito bonito. Olha só pra vocês verem. Aqui eu fiz com o verde bem simples, né? E já deu esse acabamento bonito. Imagina se eu usassem aquelas cores mais trabalhadas e ia ficar mais legal ainda, né? Mas como aqui tá muito em falta de barbante e eu queria muito fazer, eu preferi fazer com as coisas que eu tinha aqui do que ficar sem fazer, do que tentar fazer. Tá bom? Vou passar pra vocês a quantidade de material que eu gastei aqui. Então, cada cor, pra você que quer fazer, tem uma noção aí, tá bom? Bom, pra fazer essa peça, do branco, eu gastei 568 gramas. Mas aí, se você fizer no fio 6, pode ser que gaste menos porque o fio 8 você sabe que pesa um pouquinho mais, né? Do vermelho, do mesclado, esse que vocês estão vendo aqui assim na pontinha aqui, ó. Né? Esse aqui, eu gastei bem pouquinho. Eu gastei 28 gramas pra fazer a volta toda. E do vermelho que eu fiz as flores, eu gastei 361 gramas, tá bom? Eu tinha 440, gastei 361 gramas, tá bom? Do verde, que é o da argola e das folhas aí que vocês estão vendo, eu gastei 441 gramas, tá bom? Então aí, ó. É, pra recuperar o lá. O branco, eu gastei 568 gramas, tá bom? O vermelho mesclado, eu gastei 28 gramas. E o vermelho, que é o das flores, eu gastei 361 gramas, tá bom? O verde, eu gastei aí 441 gramas. Então assim, é... Pra vocês terem uma noção aí, é praticamente 400 gramas de cada cor aqui, né? O branco vai gastar... Gastei um pouquinho mais porque eu fiz o fio 8. Então, o fio 8 pesa um pouquinho mais. Tá bom? Aí, se você tiver interesse de fazer, eu vou deixar na descrição do vídeo. Tanto o link da videoaula de cada peça aqui. Tanto da flor, das argolas, tá bom? Pra vocês... Do caminho de mesa. Vou deixar a quantidade de material que eu gastei aqui também, pra vocês terem uma noção. Quem quiser fazer, tá bom? E pra dar o comprimento que vocês quiserem, lá ela explica no vídeo. Aqui, por exemplo. Pra dar um metro e vinte, essa parte branca aqui, eu fiz até dar 70 centímetros, tá bom? E depois, as flores, eu completei com as flores, que aí dá um metro e vinte, tá bom? Mas aí, é igual... Depende muito do ponto de cada um. Talvez, de repente, o seu ponto é mais largo que o meu, a sua peça vai ficar um pouquinho maior. É, aí, convém você fazer... E fazer a flor, né? E ir medindo... E depois, fazer o caminho de mesa, o trilho... E ir medindo pra ver se dá direitinho, tá bom? Então, esse foi o resultado do meu trabalho, tá bom? É... Tomara que eu consiga algumas encomendas através dele, né? Que eu, particularmente, gostei muito. Queria que vocês deixassem no comentário também o que vocês acharam, tá bom? Dessa peça. É a primeira que eu fiz, né? Então, tem algumas coisas ainda pra mudar. Né? A aprimorar cada vez mais, pra ficar mais bonita cada vez. Mas, eu gostei muito do resultado. Achei que essas pérola aqui deu todo um charme na peça, né? É uma peça muito bonita. É igual eu falo. É trabalhada, sim. Mas, é uma peça que vale a pena fazer, porque o resultado é muito legal. Aqui, a minha mesa é bem simplesinha. Mas, acho que numa mesa de vidro vai ficar bem legal, né? É... Eu não tenho uma mesa à altura aqui do caminho de mesa. Mas, assim, numa mesa de vidro aí... É... Acho que fica bem legal, né? Aquelas mesas mais elegantes. Uma hora eu quero comprar uma pra mim, porque eu tenho um sonho de comprar uma. Então, uma hora chega, né? Então, esse foi o resultado, tá bom? Do meu trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, te peço pra deixar um gostei aí pra mim, tá bom? Deixa o seu comentário também. Vai ser muito bem-vindo. Desde já, meu, muito obrigada, tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!